Centro de Catarata e Laser Oftalmologia Dr. Rodrigo Marzagão, rua Dr. Marinho Lobo, número 80, sala 505, edifício Centro Médico Joinville Fones 47 3027 4040 e 3029 3722 Apresenta Aplauso com Leandro Camargo É expressão e estilo, é tendência e glamour, é inspirado em você Incentivo Ariane Centro Estético Referência em tratamento estético facial, corporal e depilação Peeling Rose Demer Luz pulsada, CO2 fracionado e maquiagem definitiva Massagem Power Shape, Relax Express Dias da noiva, do noivo e da formanda Spa Day Depilação com sistema europeu e depilação definitiva com laser de diodo Light Sheer Dude Ariane Rua Ministro Calógeras, 896, segundo andar, Espaço Ministro Calógeras, Centro Joinville Fone 47 3422 6959 www.arianesthetica.com.br Estou mais do que gold, estou glamuroso, estou me sentindo maravilhoso, estou rindo para trás Por que estou aonde? Estou aqui em Fus Gold Joinville Onde você chega uma mulher linda e se transforma numa diva Ou você chega um homem bonito e se transforma num gentleman É puro glamour, é puro luxo, é Fus Gold Joinville Aqui localizado no Joinville Garden Shopping Em aplauso anterior eu apresentei esta infraestrutura glamurosa e maravilhosa Através do nosso quadro Beleza e Arte comigo, Leandro Camargo Então, hoje o momento pede conversar, apresentar, dialogar De maneira displicente, descontraída, despojada e também, por que não, descolada Com os profissionais, com o staff que é sucesso, que faz sucesso E que faz de você uma pessoa ainda mais bela, antenada Com tudo que é up no segmento de beleza, de estética É Fus Gold Joinville E para você, do nosso aplauso com Leandro Camargo O momento é de luxo, de gold, de visita Aplauso com Leandro Camargo, aqui está frisando novamente para você A presença de Fus Gold Joinville em nosso programa Aproveito para agradecer sempre Andrei Robin Que muito bem enaltece e evidencie hoje um new look em meus cabelos Luciana Gonçalves, a maquiagem sempre esplendorosa Também, Claudinha Gomes, minha queridíssima confreira Claudinha Gomes da Abramecon Estou usando o seu presente Muito obrigado E como sempre, sempre comigo, chiquérrimos Os lançamentos glamurosos e internacionais Das grifes de renome que Crafts Ótica, através de Rafaela Brando Traz para a nossa Joinville Hoje estou com este maravilhoso Prada Tendência, glamour, lançamento, diferenciado, cristais Tudo para enobrecer você de nossa Joinville região Comigo então, quando retornar Leandro Camargo estará conversando com quem? Surpresa! Alguém conceituado, maravilhoso deste staff de Fus Gold Joinville E o telefone aqui não para de tocar Agenda 1000 Todos querendo cuidar da beleza Externar o seu belo interior Para conversar com o seu exterior Leandro Camargo aqui em Fus Gold Joinville Para você! Beleza e Arte Com Leandro Camargo Aplauso com Leandro Camargo Como já evidenciei hoje Está ainda mais descolado E muito mais gold O passeio aqui é em Fus Gold Joinville Aqui no Joinville Garden Shopping Uma maneira descontraída, elegante e descolada E o momento pede que eu, Leandro Camargo Apresente para vocês Quem assina todos os looks Os cabelos maravilhosos Os cortes muito elogiados Não só no programa, mas nas redes sociais O aplauso é para este moço Andrei Robin Que para Fus Gold Joinville Cuida da beleza masculina Da beleza feminina Os nossos cabelos sempre Com a tendência Com o que é up Com o que é maravilhoso E eu quero que você conte um pouquinho E relate e se apresente Para os nossos telespectadores Porque eu já sei a sua história Eu não quero mais saber Já sei de todo o seu profissionalismo A qualidade do seu trabalho Mas a nossa Joinville região Merece conhecê-lo Eu só vou dizer que ele veio De outro estado Mas ele vai contar para você Obrigado, Leandro Obrigado pelo carinho Pela atenção de sempre Você é uma pessoa muito incrível Com o nosso salão Com a nossa equipe E para mim é motivo de orgulho Poder fazer parte do teu programa Fazer parte da equipe Fus Eu que venho de São Paulo Tenho tido muitos motivos de alegria Na cidade de Joinville E para mim tem sido uma grande honra Poder fazer parte dessa sociedade Contribuir com o meu trabalho Trazer uma nova forma de profissionalismo Para a cidade Uma cidade que tem crescido E tem se mostrado apta A receber novos profissionais E é dessa maneira Que queremos fazer da nossa empresa Uma empresa sempre focada No mercado de trabalho Buscando novos talentos Novos profissionais Para somar nessa cidade Então eu venho de São Paulo De uma formação profissional Já de família Pais profissionais cabeleireiros Então tem assim Bastante para poder oferecer Para essa cidade E para esse povo tão bonito Que é o povo de Joinville E o gostoso e o legal Que o staff aqui Vem cada um De, quer dizer Fusgo de Joinville Pinsou os melhores Os debetes de cada localidade De cada estado E trouxe aqui Para embelezar a gente Em Joinville Eu acredito que isso Vem mostrar O potencial da cidade de Joinville E a maneira como Essa cidade está se desenvolvendo Nós da equipe Fus Estamos muito atentos a isso E temos Como você disse Buscado Onde for necessário Os melhores profissionais Trouxemos profissionais De Florianópolis De Curitiba Do Rio Grande do Sul De São Paulo E não para por aí Também apostando Nos novos talentos De Joinville Que também a gente quer Trazer um know-how Para essa cidade Mas também Entregar para essa cidade Um treinamento Algo que possa absorver Os novos profissionais E os novos talentos Da cidade também Porque a gente acredita Na cidade O nosso salão É originário De Florianópolis Mas Não sem valorizar Essa cidade Mesmo sendo de Florianópolis A gente acredita Que Joinville É a nossa casa também Com certeza E conta aqui Dentro Difus Gold Joinville Com o que Que o Andrei Colabora No quesito Beleza masculina Beleza feminina Quais são As suas atribuições Aqui Muito bem O meu trabalho É focado Tanto para O público masculino Como o público feminino Um trabalho voltado Eu poderia dizer Para a família Porque a gente cuida Aqui E eu especificamente Desde a criança Até a pessoa Já madura O idoso A senhora A mulher de negócios A socialite O jovem O universitário Sempre focado No que há de Mais moderno Para aqueles que buscam A modernidade Também Focado no público Que tem um conceito Mais tradicional também A gente pode oferecer aqui Aquilo que é o melhor Para o cliente Sempre pensando Na saúde Do cabelo Na saúde do couro cabeludo Porque o nosso trabalho Também é focado Na saúde É uma área de saúde A área da beleza Hoje é saúde também E a gente sabe Que vocês não param Em atualizações Em cursos Em aperfeiçoamentos Para oferecer sempre O melhor Porque as tendências De mercado estão aí E nós sempre queremos Estar à frente E eu tenho que te agradecer Porque eu sempre estou À frente Dos lançamentos Quando vai chegar Alguma coisa Que o pessoal Começa a usar Eu já estou Na frente Usando de maneira inédita Não só eu Quanto todas as minhas amigas As clientes E os clientes Verdade Leandro A vanguarda É algo que Durante muito tempo Foi para poucos E as pessoas Mais antenadas Que sempre usaram Isso E depois Contagiaram os outros E assim as pessoas Puderam usar E conhecer as novas tendências O que a gente procura Fazer hoje É estar conectado Não só com as grandes Cidades do Brasil Ou com as grandes Tendências Que chegam no Brasil Mas A gente já procura Saber o que está acontecendo Na Europa Na América Então a gente está Sempre conectado Com tudo aquilo Que está acontecendo Hoje no mercado Da moda Seja ele no Brasil Ou no mundo Então o cliente Que está Nas nossas cadeiras Hoje no Fuso Ele pode ter a certeza Que ele vai estar Usufruindo do melhor Que há hoje No mundo todo Não só de estética Mas também Na área da cosmética Dos produtos Porque toda a nossa linha É de ponta São produtos hoje Importados Não desmerecendo O mercado nacional Mas a gente quer sim O que é o melhor Para o nosso cliente E o melhor Para o nosso cliente É estar Para o cliente Fus Gold É deixá-lo Cada vez mais gold E a gente sabe Que como você já frisou Cada um tem um estilo Cada um tem uma preferência E nós temos profissionais O Fus Gold Joinville tem profissionais Capacitados E gabaritados Cada um Para cuidar Daquele estilo De cliente Daquele estilo De pessoa E conte para mim A gente sabe Que uma andorinha Só não faz verão E aqui temos várias Andorinhas Várias celebridades Que cuidam muito bem Da gente Cada uma no seu estilo Quem também te acompanha? Bom Não poderia deixar De falar do nosso time Temos o nosso amigo E colaborador O Jason Que é um profissional Que vem de Florianópolis É formado Pela nossa base De Florianópolis Um profissional Altamente especializado No público feminino Em luzes Também no público masculino Com trabalho muito bom Para o público jovem Um trabalho de corte Muito bem feito Uma linha de serviço Bem limpa Bem clara Então poderíamos frisar Dessa maneira Esse profissional Também temos O nosso profissional O Dirceu Que vem de Curitiba Já um profissional Com uma grande experiência No mercado de trabalho Já há pelo menos 20 anos trabalhando E desenvolvendo A técnica dele Um profissional Que é um especialista No público masculino Desenvolve um trabalho Não só de cabelo Como de barba também E também É focado Num trabalho De luzes Para as mulheres Luzes muito bem feitas Muito bem iluminadas Então é um profissional Que tem dado Uma colaboração Muito grande Nesse sentido Pode-se frisar Que os nossos profissionais Todos eles São aptos A todo tipo De serviço Seja no público masculino Ou no público feminino Temos também agora O Rony Que é um profissional Que fomos buscar Em Caxias do Sul É um profissional Muito criativo No trabalho de penteado Para mulheres É super antenado Com as tendências É um profissional Que acredita também No público masculino E desenvolve um trabalho Muito legal No sentido de inovar É ousado Sempre buscando Surpreender o cliente Também A Camila A nossa Última contratada Uma aposta nossa De Joinville Uma profissional Talentosíssima Especialista No público masculino Para quebrar Esses paradigmas De que Muitas vezes Só o homem Corta cabelo de homem Na verdade não A mulher também Corta cabelo de homem E faz muito bem feito E ela é a nossa aposta Para Para esse momento Frisando que A gente Próximo ao nosso salão Temos duas grandes universidades De Joinville A Univille E a Udesc Então a gente recebe Bastante também Esse público jovem Então a gente está Bem preparado Para receber Esses profissionais aqui E eu sei Que somado A todos esses profissionais Que você colocou Temos Uma equipe Maravilhosa Também Na parte De assessoria Dando todo o suporte Que vocês precisam É A gente tem O suporte Ele Tanto vem de cima Como vai de baixo Para cima A gente tem uma equipe De apoio Muito apta Profissionais Que lidam Muito bem Com a escova Preparação Para esses cabelos Porque o movimento Às vezes é muito grande Então não se pode Fazer tudo Então o nosso time De apoio É muito bem preparado Todos são aptos A receber esse cliente Muito bem Esse cliente Que já Muitas vezes Já passou pela recepção Já veio na nossa mão Então o profissional Muitas vezes Ele não acompanha Mas esse assistente Ele está apto Que na verdade São cabeleireiros Claro em treinamento Num estágio de crescimento Mas todos já No serviço Que se propõe a fazer Já estão aptos E prontos A atender o nosso cliente Quem você conta Com quais os profissionais Sim Hoje nós temos A Fabiana Que é uma das nossas Assistentes Escovistas E também maquiadora Da nossa equipe Temos também A Deise Que é uma Escovista Especialista também Em escova progressiva Ela também tem Um trabalho diferenciado Com cabelos coloridos Assim Esses jovens Que gostam de usar No vermelho No azul Ela é a pin-up Do salão Ela de fato É a nossa pin-up E tem demonstrado Isso Eu vou apresentar Elas para vocês Calma Vocês já vão ver Por que ela é pin-up É verdade E agora também O Bruno Um profissional Que foi buscar Em Curitiba Que traz Já um diferencial Na escova Um acabamento Limpo Com uma qualidade Assim Ímpar no trabalho Meu Deus Olha Já estou cansando Aqui de segurar O microfone Como tem coisa Para falar Neste gol De Joinville E eu nem entrei No quesito Ainda Das novidades Das tendências Do que é Maravilha Para a nova estação Então o Andrei Ele está fugindo E eu busco ele Para cá E ele foge Para lá Homens Qual é a tendência Agora Muito bem Os homens Eles estão Completamente conectados Com esse estilo Americano O que chamamos De old school Esses cortes Muito marcados Com as laterais Bem curtas Principalmente Porque estamos No verão E esse curto lateral Vem com força E olhando aqui Para o nosso amigo Leandro Você já pode observar Um corte super moderno Bem contrastante Esse curto lateral Com essa franja Mais longa Isso é o que vem Para arrebentar Nesse verão Para ficar mesmo E as nossas Diamonds Femininas Claro Para as nossas Lindas mulheres De Joinville Vamos trabalhar Muito com os tons Chamados frios Os marrons frios E com as luzes Bem Seja elas Platinadas Seja elas Peroladas A gente tem A gente tem Uma série De nuances Para trabalhar Os tons De loiros Porque hoje A gente não fala Em cor A cor Única A mulher Sempre quer Um ou dois tons A mais Nesse cabelo E a gente Cria esse composite Essas cores De uma maneira Bem harmoniosa É frisando Que agora A tendência É não marcar Muito as raízes São cabelos Com suavidade Desde a raiz E iluminando A medida que vai Indo para as pontas Então a gente vai Apostar muito nisso Nos tons frios Com mechas Bem iluminadas Mas não marcadas Porque a tendência Agora é suavidade É harmonia É algo assim Que flua Sem estar Sobrecarregado E o corte feminino O que que vem? Claro O corte feminino A gente vai trabalhar Muito as camadas O movimento É um mix De comprimento Porque a mulher brasileira Ela prefere Muitas vezes O fio um pouco mais longo Mesmo nos comprimentos No ombro Ela quer Que esse cabelo Pareça o mais longo possível Então Para criar um movimento A gente trouxe cortes Com efeito em camadas Para valorizar Esse longo Mas com bastante movimento E bastante leveza Nesse corte Então a gente vai apostar Muito nisso Nos repicados longos Meu Deus Quanta coisa E não pense Você que ele fica Só nos cabelos Não Os penteados As escofas E tudo mais Que o Andrei assina São imbatíveis E também O design de sobrancelha Que ele faz Que é impecável E merece seu aplauso Quer dizer Aqui os profissionais São multiuso Multiuso Como eu frisei no início O nosso foco É a família Então Nada mais justo Que ter um portfólio De serviço Bem amplo Para poder oferecer Para poder oferecer Para essa família Uma gama de serviços Quase que infinitos Eu diria Porque a combinação Desses serviços Ele cria possibilidades Únicas Então o trabalho Como você disse De escova Muito bem elaborado Um trabalho Que visa a qualidade Do fio Para não prejudicar Esse cabelo Durante a escovação É muito importante Cabelos Com bastante movimento Com bastante leveza E os penteados O que vem Agora as festas Se aproximam É formatura É casamento No verão Tem mais festas De final de ano Natal Réveillon A mulherada Os homens Todos querem ficar elegantes Mas o quesito É os penteados Aqueles bem marcados Mais despojados Qual é a tendência Sim Uma coisa muito importante No penteado Eu friso A gente tem Dentro da nossa equipe Pelo menos Cinco profissionais Aptos a pentear E hoje A mulher Ela é como uma artista Eu poderia dizer Então ela tem Uma personalidade E o objetivo Não é simplesmente Impor uma tendência Mas Dentro daquilo Que ela gosta de usar De como ela gosta De se apresentar A gente cria Esse penteado Para ela Portanto Pode ser Um penteado solto Um semipreso Ou até mesmo Falando em tendência As tranças Que estão assim Super em alta Mas o mais importante É frisar nesse momento Que o grande lance Da nossa equipe É valorizar a estética De cada pessoa A gente acredita Que cada cliente Ela é única Então Para cada pessoa A gente vai desenvolver Um trabalho De penteado Para que ela se apresente Numa festa E tenha assim Um look exclusivo Para que não ocorra Aquela coisa deselegante De chegar no Nessa festa E tá Ai Aquela cliente Tá com a banana De cabelo Igual a dela E tal Isso é bem inconveniente Então a gente tem Um trabalho bem específico De personalizado Nesse sentido E o legal É isso Se você tem Exclusividade na roupa E preza tanto Pela exclusividade na roupa Também no seu cabelo Na sua maquiagem É uma maneira Diferenciar do trabalho Que é aqui Realizado Estive com o imenso prazer De conversar com O cabeleireiro Do design de sobrancelhas Escovis Enfim Profissional Completo Andrei Robin Que assina Todos os meus cabelos Os nus Toda semana A gente tá diferente De acordo com o estilo De acordo com o evento E com a entrevista A gente vem com Um look diferenciado Uma nova pegada Porque vocês não podem Enjoar Toda semana Eu tenho que estar aqui Conversando E apresentando O aplauso pra você Então tem que vir diferente Pra sempre ser Uma novidade E novidade é Sempre Fus Gold Envie ele aqui No Garten Shop Onde você Pessoa maravilhosa Você entra Linda E sai Ainda mais diva Continue comigo Porque mais profissionais Vão desfilar Pelo nosso aplauso Com o Leandro Camargo Que está Muito gold Pra você Tchau 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 Fus Gold Joinville Aqui no Garten Shop Reúne mulheres belíssimas Como já frisei Reúne homens elegantes E também reúne Mulheres que fazem parte Da sociedade Florianopolitana Que também vem Aqui em Fus Gold Joinville Fazer uma hidratação Com produtos da L'Oreal Dar um up Na maquiagem Com a Luciana Gonçalves E eu encontrei aqui A minha queridíssima amiga Rafaela Brando Da Crafts Ótica Que veio aqui Dar um up No visual Ficar ainda mais bela Porque eu sei Que não pode chegar Mulher catarinense Pra fazer ainda mais beleza Se mostrar ainda mais elegante Em São Paulo Tem que estar Com o cabelo maravilhoso Hidratado E com uma maquiagem Maravilhosa também Maquiagem impecável Cabelo amei Vou chegar arrasando Em São Paulo A gente está indo Pro showroom da L'Oreal Novas marcas vão vir Da nossa loja Da Crafts E eu já vou chegar Chegando lá Difus Olha só E a Rafa não queria Não, não Você me pegou de surpresa Não tem nada Que falar Mas ela está cheia De novidades Através da Crafts Ótica A aplaudir total Marcas internacionais E o destaque do momento É a coleção Da Prada Que eu também sei Que esse modelo Você já garimpou E já é seu E a mulherada De Joinville e região Está doida com a coleção Estão loucas Apaixonadas Chega na loja Já saiu Não tem como ficar E a coleção da Prada Que é uma grife Uma grife Que chama elegância Glamour É muito sofisticada Então eles estão Estão fazendo uma linha Bem diferenciada Esse ano Bem bonita E a gente sabe que Europa é elegância Europa é requinte E Itália Dita moda Não adianta E a gente sabe que Prada Há anos É sinônimo De tudo isso De luxo De requinte De qualidade E você traz Essa exclusividade Agora para Joinville e região Exatamente A Prada Ela já está no mercado Há mais de 100 anos E ano passado Eles criaram A criação Barroque Que é a linha robusta Da Prada Que são aquelas linhas Que tem o contorno Volume E esse ano Eles lançaram a linha Joia Porque eles não contentes Com já o luxo Tem que colocar uma joia E veio a linha nova Do Barroque Que é as joias Junto com cristais negros Cravados Então está maravilhosa Olha só E a gente sabe Que não é só Para Joinville Que Florianópolis Também Aplaude Essa coleção Exatamente Temos em Florianópolis No Cesar Center No centro de Florianópolis E aqui No Cidade das Flores E somado A Prada A gente está falando Na Prada Mas tem muitas Outras grifes Internacionais Que vocês estão Trazendo de maneira Exclusiva Para a nossa região Estamos com Emporia Armani Paulo Ralph Lauren Calvin Klein Guedes Como eu já tinha apresentado No outro programa Mas assim A Prada está inovando A Versace também Chegou A linha da Versace Está um glamour Elegância total Vale a pena conferir Maravilhoso Olha só Viu Não estava nada combinado Por isso que você está pensando Ela está no Fus Gold E a gente está falando Das novidades Dos lançamentos Mas eu não podia perder Que a Rafaela está aqui E mostrar para vocês Esta novidade Que chega Para toda a nossa Joinville Região E também Santa Catarina É gostoso isso Quando você consegue Ampliar o seu mix De produtos E oferecer qualidade Não só na linha solar Diferenciação também No quesito De óculos de grau Porque também Essas marcas Têm a sua linha grau Sim Ela tudo que vem no sol Eles renovam ainda Melhor para o grau Então o grau também Está super elegante Cheio de glamour Está bem inovado Está super legal Bem legal Esse me pegou no susto Sabe gente Então eu nem sei O que falar direito Mas a gente vai Renovando aqui Com certeza Eu vou visitar A Loja Crafts E vou mostrar para vocês A coleção Que eu acredito Que ainda está mais linda E vai fazer a alegria Deste final de ano Os presentes de Natal O verão Vai ser Crafts Ótica Prada E as demais Sim Em Grife Prada O pessoal vai a mais As mulheres já estão enlouquecidas A gente não dá conta Dos pedidos Mas está muito legal A gente está bem contente Em poder trazer isso Para Joinville E oferecer para as pessoas aqui Para as mulheres Para os homens também Coleção de homens também Está um luxo Tem peças retrôs Ponte dupla O óculos Cinemax Que é um óculos Que foi lançado Que é o best seller Da coleção também Então assim Vale a pena conhecer A loja Para quem não conhece E para quem já conhece Vai lá ver o modelinho novo Porque olha Está maravilhoso E as cores A gente sabe Que tem um mais lindo Do que o outro Tem azul Tem laranja Que é uma cor bem alta Agora do verão E o preto degradê Também vai condicionar muito Que é esse Cinemax Que eu comentei Que ele tem a ponte dupla Com dourado Está um luxo Bem elegante Glamor Fala Prada A gente sabe O que é glamor Veja só Viu Você escutou O fundo Um aço Viu Assim maravilhoso Claro Deve ter escutado É Prada É Rafaela Brando É viagem Agora eu tenho que Deixá-la Porque senão Ela vai se atrasar E é craft exótica Rafaela Brando Levando a beleza E o profissionalismo Da mulher De Santa Catarina Participando de um evento Da Luchótica Da Luchótica É um showroom Da Luchótica Que vai acontecer Em São Paulo E a gente está indo prestigiar E trazer novas ideias De coleção já de inverno Tá? 2015 Para Joinville Nossa senhora Viu? Mas não pense Que a gente vai ficar Sem visitar a loja Já já Leandro Camargo Visitando o Craft Exótica Ali no Shopping Cidade das Flores E mostrando todas Essas coleções Maravilhosas Que você deve Se dar de presente Cartão de crédito Com aquele desconto A vista Enfim Olha eu já estou fazendo Um merchan aqui É isso aí Cartão de crédito A gente parcela A vista tem um desconto Também É só ir lá Que a gente negocia Somos bem Bem legais Para negociar Veja só Então comigo esteve Rafaela Brando Aqui cuidando Da sua beleza Fazendo aquela hidratação Maravilhosa Com L'Oreal Aquela escova Diferenciada Com Andrei Com toda a equipe Make com a Luciana Gonçalves Levando a beleza Da mulher catariense Para um evento Em São Paulo É aplauso Com Leandro Camargo Sempre Na sua companhia O qual eu agradeço O seu prestígio De sempre Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti